Oi gente, hoje eu vim aqui responder a tag espelho, espelho meu. Eu deixei um tópico na fanpage do blog, vou deixar o link dela aqui embaixo no box de informação pra você que ainda não curte, pra você curtir e participar da próxima enquete. E muitas de vocês me pediram pra gravar essa tag, então hoje estou aqui pra responder essas perguntinhas. São 16 perguntas. A primeira é, você gosta do seu nome ou mudaria? Hoje, eu gosto. Ah, não sei. Eu não gostava do meu nome antes, não gostava porque na escola, aliás, não só na escola, em todos os lugares que as pessoas perguntavam o meu nome, eu falava que meu nome era Jéssica, todo mundo cantava aquela música infernal. O nome dela é Jéssica, meu, meu. Vocês não sabem como vocês traumatizam uma criança cantando música do nome delas. É, assim, absurdamente chato quando isso acontece. Então, eu escutei essa música durante a minha infância inteira e metade da minha adolescência, então eu não gostava do meu nome por conta disso, porque as pessoas ficavam cantando. E aí você falava, ah, eu odeio essa música. A pessoa cantava mais ainda e chamava não sei quem pra cantar junto. Então, eu nunca gostei do meu nome por causa disso. Mas hoje, eu não ligo mais, as pessoas não cantam mais pra mim, ainda bem. Então, eu acho que hoje eu não mudaria, mas eu já pensei em mudar, eu já quis mudar quando eu era mais nova. Segunda pergunta. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gente, quem quer ser mais velha? Me diga, me diga, me diga mundo, quem quer ser mais velha? Acho que só as pessoas, assim, que não passaram dos 18, 20 anos ainda, que pensam em ser mais velha, porque acham que é mais legal e tal. Mas, gente, por favor, acreditem. Não tem nada de legal ser velha. Juro, eu tenho 27 anos e eu super gostaria de ter 22, sabe? Ter 21, de ter 20, enfim. Eu queria ter 5 anos a menos ou mais, mas eu queria ter a vida que eu tenho hoje. Eu queria ser casada, eu queria ter minha casa, eu queria trabalhar com o que eu gosto, eu queria ter a minha maturidade, os meus pensamentos. Eu era meio bobinha nessa idade, assim, mas eu gostaria, assim, de ser mais nova. Número 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Ai, gente. Ó, eu gosto muito de ser morena, eu gosto muito do meu tom de pele, gosto muito do meu tom de cabelo, mas eu acho maravilhoso ruivas. Acho maravilhoso, maravilhoso. Assim, ruivas naturais, pra mim, são a coisa mais linda desse mundo. Acho incrível, incrível, lindo. E loiras, eu acho bacana, porque elas podem ser o que elas quiserem. As loiras podem ser morenas, podem ser loiras, podem ter o cabelo preto, verde, azul, enfim, o céu é o limite, a gente não. Eu sempre quis ter cabelo rosa, mas eu fico pensando que pra ter cabelo rosa, eu teria que descolorir o meu cabelo, e aí meu cabelo livrar uma palha, enfim. Se eu fosse loira, ela é fácil, só passava papel crepom. Ó, que maravilha, maravilha. Número 4. E a cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Os meus olhos são castanhos muito escuros, muito escuros, tipo, parece preto, mas se você olhar na luz do sol, você vê que é castanho escuro. Mas eu gosto deles, eu acho que combina comigo, e eu acho que eu poderia ter um olho um pouquinho mais claro, vai? Tipo, um castanho mel, um castanho claro eu acho que não combinaria muito comigo, mas um castanho mel, sabe? Eu acho que ia ficar bonito. Número 5. Seu cabelo é natural ou tingido? É natural. Seis, gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Gostaria de ser mais baixa, pra poder usar mais salto alto. Que eu uso pouco salto alto, porque eu tenho 1,73 de altura, e se eu uso 10cm, eu fico com 1,83, e eu fico maior do que todas as pessoas que eu conheço, e aí eu fico me sentindo estranha, eu fico me sentindo insegura, eu fico pensando que eu vou cair na frente das pessoas, e eu fico andando que nem uma patinha, assim. Então eu gostaria de ser mais baixa. Vai, eu gostaria de ter 5cm a menos. 1,67, 1,68, assim, tava nice, tava perfeito. Número 7. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu gostaria de comer e não engordar. Obrigada. Número 8. Você é mais menininha ou mais desencanada? Depende. Eu sou muito desencanada, assim, quando eu tô com preguiça, quando eu não tô afim, eu sou super desencanada, eu saio sem maquiagem, eu saio de moletom, eu saio de crocs, eu saio de ugg, enfim. Quando eu tô desencanada, eu sou desencanada. Mas tem aqueles momentos que eu tô afim de ser menininha até pra ficar em casa, sabe? Eu tô afim de passar maquiagem, de passar perfume, de passar hidratante, de passar óleo de banho. Então, não sei dizer se eu sou mais menininha ou mais desencanada. Eu acho que eu sou um meio termo, assim, depende do meu humor. Número 9. Você prefere usar calça ou short jeans? Não tenho uma preferência. Se tiver calor, short jeans. Se tiver frio, calça jeans, assim, tanto faz. Número 10. Vestido ou saia? Vestido. Ah, eu adoro vestido. Acho fofíssimo o vestido. Acho fácil de combinar, acho fácil de comprar. Porque, normalmente, um vestido é mais barato do que duas peças. Então, se você tem uma festa, alguma coisa, você compra um vestido ao invés de comprar uma blusa e uma saia. Então, eu gosto mais de vestido. Número 11. Macacão ou jardineira? Macacão ou jardineira? Ai, gente, não sei dizer... Eu gosto daqueles macacõezinhos, assim, de tecido, sabe? Tipo, como se fosse um conjuntinho. Regatinha, com shortinho, assim. Não jeans. Eu gosto de tecido mesmo. Nada contra jeans aqui. Sei lá, pra mim não veste muito bem. Mas eu gosto muito de macacãozinho. Eu acho que essa pergunta eu responderia macacão. 11. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Posso misturar as opções? Sapatilhas e tênis. Gente, sapatilhas e tênis é tudo que há. Em vez de sapatilhas e salto e tênis e chinelo, eu gostaria de usar tênis e sapatilha. São as duas coisas que eu me sinto bem. Número 13. Você compra mais produtos de maquiagem... Livros ou roupas e acessórios? Porque eu ganho muita maquiagem e não tem sentido eu ir lá e comprar mais maquiagem só pra ficar acumulando, sabe? Então, roupas e acessórios. Número 14. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Noite, né? Noite. Noite. Durante o dia eu saio até sem maquiagem, mas noite sempre pede uma base, né? Um olho mais arrumadinho. Número 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Eu não pensei nas perguntas dessa tag antes de ligar a câmera. Isso foi uma grande burrice porque agora eu não sei quem eu gostaria de ser. Bom, eu gostaria de ser amiga, eu não gostaria de ser ela, eu gostaria de ser amiga da Mila Kiones que fez uma amizade colorida, Friends with Benefits com Justin Timberlake. Porque ela fez um par romântico com Justin Timberlake, né gente? Vamos combinar. E ela está esperando um filho do Ashton Kutcher. Se já não estiver, se já não teve o bebê, porque, enfim, faz tempo, não sei, mas, né, Justin Timberlake e Ashton Kutcher, a vida dela é bem legal. 16. Se defina em três palavras. Três palavras, três palavras. Preguiçosa, de uma maneira ruim, ou não, porque eu tenho preguiça até de discutir com as pessoas, então eu evito brigas, então preguiça pode ser uma coisa boa. Ansiosa, preguiçosa, ansiosa, e preguiçosa, ansiosa, ai, deixa eu falar uma coisa boa, né, deixa eu ver se eu não falo uma coisa boa. E, e generosa, vai, eu não me apego muito às coisas, e se uma pessoa está precisando, e eu tenho, e eu posso dar, e eu vou lá e dou, então, preguiçosa, ansiosa e generosa. Então foram essas as 16 perguntinhas da tag, eu espero muito que vocês tenham gostado, quem quiser acompanhar todos os vídeos aqui no canal, é só clicar em inscrever-se aqui, um beijão, e até o próximo.